Ai, cada um faz a coisa a seu tempo, né? Ah, ele fez o que ele soube. O problema é que a gente está sabendo pouco demais. Tá tudo bem, ele fez o que ele soube. Ah, não soube fazer diferente. Ok, ele não soube fazer diferente. Mas faz 40 anos que ele continua não sabendo fazer diferente. Não aprendeu nada, caralho. Vai aprender, vai estudar, vai mudar. E o problema é que lá atrás, já tinha 40 anos. Eu ainda não sabia fazer diferente? É assim, tem algumas coisas que estão muito condescendentes. Ah, não sabia, não sabia, não sabia e ninguém está sabendo nada. Mas eu fiz o meu melhor. Então, colega, mas faz 20 anos que você está fazendo, não sei se é o melhor. Então, não é um E, não tem nada de nenhum problema. Mas ok, sei lá. Essa relação precisa de alguma coisa que esse, só o que sabe, tá pouco. Tá entendendo? Você vai para todas as relações. De relacionamento, de família, de trabalho, de profissão.